A Cabeçada Boa E aí Olha só o que tá entreguendo, o que vai para o fundo da gente? Agora a gente tá pra ver lá Não sei como é que é É de meta? Não, é de tamanho de barco Olha o tamanho do barco Uh, barco! Esse barco vale a pena É essa aí? Boa, mano Ah, é recorde o barco, né? Caralho, bai! Vai para o caixa. É naquela rua, né? É naquela rua de sempre Passou a cabela Asa é a meia A de novo tá Mas vou botar de novo lá Oh, pai não mori, cara Obrigado.